Caramba, tô vendo aqui, gente, olha só. Bom dia! Bom dia! Bom dia pra você que tá em casa, pra você que tá no seu trabalho, tá vendo? Eu tô aqui espantado olhando isso. Que programa hoje! Se fosse você, mas não, olha, não desgrudava a atenção da sua TV. De jeito nenhum, porque o programa tá muito bom. Tá lindo, gente, tá lindo. Eu ia até falar um pouco do Santos aqui, mas eu acho que eu vou deixar pra lá, viu? O Santos ontem goleou, goleou aquele time lá de estudantes, estudiantes de la Prata, sei lá o quê. Ganhamos por 1 a 0. Que goleada! Vanderlei, você joga demais, Vanderlei. Esse Vanderlei, ele realiza alguns sonhos, né? Que tantos goleiros gostariam de ter. Pega tudo, homem, gente, pega tudo. Mas não vou falar em futebol, porque o programa tá maravilhoso. Bom dia pra todo mundo. Você vai se emocionar hoje com a trajetória de vida do Cícero. O Cícero é de Arasatuba. Ele conheceu a música e conheceu também o craque muito cedo. Nós vamos mostrar pra você aí de casa como ele superou o vício. E hoje se prepara pra viver da música. É já, já, gente. Uma história linda, maravilhosa. E ele vai estar aqui, ao vivo, falando dos novos projetos, cantando. Eu fico pensando, sabe que esse cara é bom mesmo, rapaz? Será que é bom? Ah, não quero saber. Quero saber aqui. Quero ver a hora que ele chegar aqui e fazer ao vivo. Porque ao vivo é diferente, né? Mas ele já está aqui no estúdio. No estúdio. Daqui a pouco você vai ver essa história. É maravilhosa. Mas não desgruda mesmo. Eu sei que a senhora tá falando. Carlos Enano, hoje é sexta-feira, resolvi fazer uma macarronada aqui pra esperar o meu marido. Vai lá. Olha tudo. Destampa as panelas. Não me deixa cair as tampas da panela no chão. Pelo amor de Deus. Você amassa. Já caiu. Pronto. Já caiu. Você viu, menino? Caiu aí. Tô vendo uma... Que turminha linda que tá aqui. Já, já vou mostrar lá. Mostra lá. Mostra lá. Essa turminha linda. Deixa eu falar o nome dessas crianças da NBV que estão comigo aqui. O Gabriel, a Júlia, a Tamires e o Patrick. Eles estão aqui acompanhados da Silvana e do Moisés. Tá bom? Olha que coisa boa. Mas antes eu quero falar do Mufato. Você que procura carne de qualidade pro seu churrasco. Sexta-feira, gente. Pra aquele almoço especial amanhã com a família. Você precisa aproveitar os dias de carne Mufato. Tem carne fresquinha, de qualidade, direto do produtor pra você. E muito mais sabor para as suas receitas. Como ofertas arrasadoras e imbatíveis, do jeito que você gosta. Confira comigo. Júlia, vamos fazer um churrasquinho. Com carne fresca da fazenda, que vem direto pro Mufato. E quinta e sexta é dia de carne. Sempre com muita qualidade e frescor. Com tudo o que o campo tem de melhor. Mufato, faz bem feito. Tá vendo, gente? Venha já pro Mufato. Não perca mais tempo. É muito mais sabor e muito frescor pra você. Mufato, você sabe. Faz bem feito. Eu tô falando que o programa de hoje tá fantástico, tá sensacional. Nós vamos ser homenageados aqui. O programa. Olha, Ronan. Ô, Ronan. Você viu? Pode aplaudir, Ronan. Deixa eu chamar aqui o meu amigo Moisés Alberto de Lima. Vem pra cá, Moisés. Vem cá, Moisés. Deixa eu trazer aqui o Moisés. Pode entrar você. E a Silvana, é isso? Que bom ter você aqui. Que prazer. Puxa vida. Como vai? Que bom te ver, Silvana. Que bom receber vocês da LBV. Vocês sabem que eu tenho um carinho muito especial. Muito grande pela LBV. Gosto muito do trabalho de vocês. Trabalho muito bonito, maravilhoso. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Mas a gente vai ser homenageado, é isso? Isso. Hoje nós estamos aqui pra homenagear a toda a equipe, né? Do Bem na Hora. Bem na Hora e do SBT Interior. Ah, que bom. Poxa, é isso mesmo, Silvana? Isso mesmo, Carlos. Nós estamos aqui, nós da LBV, viemos fazer um reconhecimento de todo o trabalho. Como o dia 7 de abril é o dia do jornalismo. Então nós viemos aqui homenageá-lo. E também toda a equipe do SBT Interior, por essa data tão festiva, a gente não poderia deixar passar em branco. Pelo carinho que você tem sempre conosco. Então a gente veio homenagear todos vocês. Que bom, querida. Eu quero dizer o seguinte, gente. Tem algumas imagens aí? Eu acho que tem imagens. A LBV atende cerca de 170 crianças. É isso, né? Isso mesmo. E um projeto muito lindo, que vale o nosso reconhecimento. As atividades visam trazer sempre ensinamentos do bem que os pequenos podem levar pra toda a vida. É isso que vocês fazem com as crianças, né? Elas saem dali se sentindo gente já, bem formada, né? Com essa formação linda que vocês passam. Isso é bonito. Quantas crianças já passaram pela LBV? Eu acho que vocês não têm conta disso. Não, não temos, porque a LBV em Aracatuba já atua há 60 anos. Esse ano completa 61 anos. Nossa, olha só. Então várias crianças, inclusive, hoje pais de crianças têm os seus filhos conosco. Então assim, é muito gratificante continuar esse trabalho do bem, valorizando o ser humano e fazendo caráter nas crianças, né? Então a gente é muito gratificante poder estar participando da LBV, dessa instituição. Que bom, que bom. Então vem pra cá, meninas e meninos. Vem pra cá. Olha só, eles estão trazendo aqui. Pode entrar, pode entrar. Tá aqui essas crianças maravilhosas. Vai falando o nominho pra mim, pra eu repetir. Gabriel. Gabriel. Você tá trazendo pra mim o prêmio e você é o? Patrick. O Patrick. A Gabriel. A Tamires. Tamires. Júlia. E a Júlia. Vem aqui, fica tudo pertinho de mim. Olha lá pra câmera, pra... E você está trazendo pra gente... Deixa eu ver. É isso aqui que você vai me entregar. Olha que coisa linda. Aplausos aí. Hoje nossa pauta é você. Olha aqui, tá escrito. Hoje a nossa pauta é você. Muito legal. Dá pra mostrar aqui. Eu vou ganhar o quê? Uma caneca cheia de chocolate. Verdade? Também é pro nosso programa. Que coisa boa. Muito obrigado. Muito obrigado. Ah, agradeço muito. Esse é especial pro senhor. Ah, muito bom. Linda, linda, linda. Muito obrigado, Will. Agradeço muito a presença de vocês aqui. Agradecemos. Em nome do programa, em nome de todos aqueles que trabalham aqui nos bastidores, né? Que estão sempre com a gente, fazendo o nosso programa do bem. Que esse é o programa do bem. Isso que é importante. Eu agradeço muito a presença de vocês. Ok? Muito obrigado, gente. Valeu, valeu. Muito obrigado mesmo. Que bom, gente. Olha, vou deixar aqui. Já já a Renata pega, tá? E olha só. Receber homenagem é tudo de bom. A gente gosta muito. Gosta muito. Bom, vamos conhecer o personagem do Bem na Hora de Hoje. Opa, opa. Corre aqui, corre aqui. Vem dar um comigo aqui pra dizer o seguinte. Agora a gente vai conhecer. Esse personagem, ele nasceu em uma família de músicos. Mas viveu entre dois mundos. O dos instrumentos musicais, bandas, bailes, nossa iluminação, tudo de bom. E um outro menos interessante. Devastador. É, o outro mundo que não dá nem pra comentar. Quem vai trazer todos os detalhes pra gente, pra você aí de casa, é o Flávio Zani. Vamos lá, Flávio. Olá, Hernandes. Bom dia pra você. O Bem na Hora vai contar a partir de agora a história do Cícero. De uma família de músicos, o nosso personagem de hoje percebeu desde criança que tinha talento para ser cantor. Sem teu corpo, sem teu beijo, tudo é sem graça. O Cícero abriu as portas da casa dele para revelar detalhes de uma trajetória de vida espetacular. Depois de todo o aprimoramento como cantor que você teve, aos 14 anos você foi parar numa banda grande. É, não era tão grande. É a banda baile. A gente fazia baile mais pras terceiridades aqui na região. Entendi. Aí a gente começava a tocar na Ibiriguim, Guararapes. Aí viajava pra região aqui, de Araçatuba. Aí cheguei em São José do Rio Preto. Trabalhei com a banda Sintonia durante um ano. Aí da banda Sintonia eu fui pra Swing Brasil. né, do Luciano, a Sandra lá. Depois também, depois da Swing Brasil, fui pra banda Hollywood. Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem teu perfume Porque já sei que te perdi Ao mesmo tempo em que crescia nos conjuntos musicais em que participava, o Cícero entrou em um outro mundo. Este bem menos promissor. Ele abandonou o violão e o talento que tem para cantar e se entregou às drogas. O Cícero se viciou em crack. Eu comecei a deixar a banda Hollywood na mão. Então, a banda tinha compromisso de todas as quartas até o domingo pra tocar. E aí eu fui aonde que eu acabei deixando a banda na mão. Chegava na quarta-feira, cadê o Cícero? E ninguém, todo mundo... E onde tava o Cícero? O Cícero tava lá, usando droga. Quando eu descobri, eu sofri muito. Sofri muito e... Depois ele sumiu, né? Me deixou, me abandonou mesmo, de vez assim, por causa das drogas. Hoje eu compreendo que foi por causa das drogas, né? Para manter o vício no crack, Cícero começou a praticar furtos em Rio Preto. Quando é que você chegou ao fundo do poço? Olha, eu cheguei ao fundo do poço quando, na realidade, eu me deparei dentro de uma cadeia, né? Quer dizer, você chegou a ser preso. Cheguei a ser preso. E ser preso por quê? Porque, como eu não tinha mais um tocava, não tinha mais como ganhar dinheiro, e aí eu comecei, né? Comecei... Comecei a furtar, né? Lá em São José do Rio Preto, nós fomos lá. Durante os mais de cinco anos em que ficou na cadeia, Cícero foi transferido para algumas penitenciárias. A última foi em Sorocaba, onde ele ganhou a liberdade. Após voltar para as ruas, Cícero virou um andarilho. Lá de Sorocaba, você ligava para a sua família e dizia que estava tudo bem? Estava tudo bem. Não, eu estou aqui cantando, estou fazendo show, estou ganhando 300 reais por noite, estou morando numa pensão. E qual era a realidade? A realidade é que eu estava nas ruas usando droga. Eu não queria que minha família soubesse da real situação que eu me encontrava lá, porque eu não queria que a minha família sofresse junto comigo, né? Quando ele ligava para mim, ele falava para mim que ele estava bem. Ele me ligava a todas as festas. Ele falava que estava trabalhando. É, eu estou trabalhando, estou na música, estou cantando à noite, fazendo showzinha à noite, estou ganhando meu dinheiro, estou bem, estou no hotel, estou bem, mãe. E era tudo mentira? Tudo mentira. Ele estava na rua, consumindo drogas. Estava na rua, consumindo droga, e eu não sabia que ele estava bem, assim, sabe? A droga, ela acaba com os seus sonhos, ela destrói os seus sonhos, ela destrói tudo. Então foi onde que ela acabou com a minha vida, com o meu sonho, né? E eu não estava percebendo que eu estava perdendo tudo aquilo. Mas a história deste homem ainda reservava algo muito especial. Pedindo comida em um posto de combustíveis, Cícero não imaginava que tudo iria mudar. Foi aí que a vida das drogas começou a perder espaço para o talento de cantor. Andando pelas ruas de Sorocaba, quantos dias sem comer? Fazer três dias. Três dias sem comer, você encontrou o Anderson, que foi uma pessoa que te estendeu a mão. Sim. Comprou comida para você, comprou refrigerante para você, aí você sentou lá no posto de combustíveis, comeu o salgado, tomou refrigerante e disse a ele que você era cantor. Isso. Ele não acreditou. Ele não acreditou, né? Porque eu estava bem magro, né? Barbudo, todo sujo. Falei, rapaz, será que esse cara canta mesmo, né? Aí você cantou. Aí eu cantei, né? Falei, posso cantar para você ouvir? Aí eu cantei. Eu sentia quando você me abraçava... No vídeo, Cícero está 20 quilos mais magro e com aparência debilitada. Mesmo assim, com uma afinação perfeita. Lágrimas que invadem meu coração Lágrimas, palavras da alma Lágrimas, a pura linguagem do amor Choram as rosas Que história é essa, gente? Meu Deus do céu, Cícero. Você me deixou aqui arrepiado de ouvir uma história como a sua Desse momento que você viveu E eu fico imaginando aqui a aflição da dona Edneuza, da sua mãe Imagina a aflição da mãe E saber que você vivia no mundo das drogas E como é difícil esse mundo, todo mundo sabe disso, né? Aqueles que passaram, aqueles que passam, que estão passando, sabe o que nós estamos falando Então, realmente, é muito difícil Mas dizer agora... Eu fico pensando assim... E aí? Como que o Cícero saiu dessa? Foi através da música? Como? Vivia nas ruas? Debilitado, como você viu aí no vídeo? E ele deu a volta por cima? É Segundo bloco, a gente se fala Eu também estou curioso para saber Vamos aguardar Primeira hora 11 horas e 17 minutos agora 11h17, nós estamos contando a trajetória de vida do Cícero E, na verdade, essa trajetória da vida do Cícero não estava muito promissora, não Não, você viu no primeiro bloco Não estava Não estava Ele, que tem um talento absurdo para cantar Se envolveu com drogas Se viciou em crack E viu o mundo desabar Depois de passar mais de 5 anos preso Preso O Cícero voltou para as ruas Virou andarilho Eu acho que ele deve ter pensado Não cheguei ao fundo do poço Não vou sair mais dessa Nunca Mas a vida Ela, às vezes, no minuto Num segundo Tudo se transforma Quando ele menos esperava A vida disse para o Cícero Olha Rapaz Eu vou te dar uma segunda chance, hein Vou te dar uma segunda chance Vamos ver? Vai lá, Flávio Eu sentia quando você me abraçava Tantos beijos E o desejo Tudo é sem graça Lágrimas Que invadem meu coração Lágrimas Palavras da alma Lágrimas A pura linguagem O vídeo gravado no posto de combustíveis Enquanto Cícero pedia comida Viralizou na internet Foram diversos compartilhamentos Quem assistia ficava impressionado Com o talento do morador de rua Começava ali uma volta por cima E você não imaginava que esse vídeo ia mudar a sua vida Não imaginava Não tinha total noção E nem sabia que Pra mim ele gravou por gravar E ia postar ali no Facebook dele E pra mim pronto, né? Já nem esperava, nem imaginava nada O que ia acontecer na minha vida através desse vídeo Com a grande repercussão do vídeo na internet Cícero foi convidado para participar de um programa de televisão em rede nacional Ganhou a gravação de um CD E ainda a oportunidade de tratar o vício do crack Em uma clínica de reabilitação A minha vida mudou Porque eu recebi uma proposta de ir pra clínica de recuperação Aí eu fui pra clínica lá em Artunogueira Fiquei cinco meses internado lá E quando eu cheguei na clínica eu me entreguei pro tratamento Falei, não, eu quero tratamento Eu quero me tratar E aí depois de cinco meses que eu fiquei na clínica Eu não sabia o que ia acontecer comigo, né? Eu não sabia de nada Sempre orei ao Deus Sempre pedi pra Deus renovar a vida dele, né? E hoje ele tá vendo ele aí, ó Um rapaz lindo, maravilhoso aí, ó Trabalhando na música aí Conseguiu, né? A carreira dele que ele tanto sonha Porque o negócio dele é música Sobrevivi nesse chão Quando encontrei o meu violão Coloquei melodia nessa história Muito prazer Me apresento a você Longe das drogas e com a aparência muito mais saudável Hoje Cícero trabalha cantando em casas noturnas de São Paulo Mas está passando alguns dias com a família em Araçatuba É num estúdio daqui que ele está gravando o primeiro CD A sua história tem o fundo do poço Mas tem o final feliz Tem, graças a Deus Como é que está esse CD hoje? Esse CD está bom Está um projeto muito bonito Está legal Logo aí A gente vai estar lançando aí Vai ser lançado para todo o Brasil também, né? Sobrevivi nesse chão Quando encontrei o meu violão Seu filho canta bem? Canta muito É? Não é mãe coruja não? Não, é a mãe coruja, né? É a mãe coruja, né? Porque a mãe falou é coruja Mas ele é bom Mas é ótimo Vocês vão ouvir ele cantando Vocês vão ver Maravilhoso Canta muito Acompanhamos um dia de gravação do CD No estúdio Cícero está interpretando a música Menino Canção Uma composição que narra sua própria história de vida Uma trajetória que tinha tudo para dar errado Mas que teve uma segunda chance para dar certo A gente começou primeiro montando as músicas, né? Teve uma produção do Léo Da dupla Léo com o Júnior Do Léo e Júnior, né? E teve outras pessoas que também deram canções para a gente Para a gente fazer o trabalho com ele Todas as pessoas que puderem ajudar o Cícero Acho que é muito importante Principalmente nessa fase de gravação A gente ainda está na fase inicial agora, né? Estamos escolhendo as guias e as composições Que foram doadas por compositores do Brasil inteiro também Então agradecer toda essa galera aí E principalmente os de Arassatuba, né? Os músicos e os compositores aqui também Que deram uma força e estão ajudando Muito prazer Que história, gente! Que história bonita! E ver como é que é a vida, hein? Às vezes a vida chega na pessoa E fala assim A vida fala A vida fala assim Vem cá, garoto Eu vou te dar a segunda chance Você é que sabe Ou você fica nesse mundo que você está Ou você agarre Pra valer essa oportunidade que eu estou te dando Bem no teu ouvido Foi assim? Foi assim, com certeza Desse jeito? Foi dessa forma Chegou assim pra você? Essa mensagem? Essa mensagem chegou assim E eu acolhi com as duas mãos, sabe? Peguei, grudei Falei Essa é a oportunidade da minha vida E eu vou Vou correr atrás dos meus sonhos Ah, que bom, Cícero! Que bom te ver! Que bom te ver! Léo, e você também contribuiu muito pra isso, né? É, pra mim chegou mais ou menos dessa forma também, né? Na hora que eu fiquei sabendo da história Através do Rui De imediato a gente já se propôs a fazer o trabalho Porque acho que as pessoas que não têm essa oportunidade de vida Merecem ainda mais, né? Acho que de cada um da gente Se doar um pouquinho só Não faz falta Mas num montante de todo mundo ajudando Acho que é importantíssimo, né? Fica um trabalho maravilhoso Que bom, Léo! Que bom! A sua ajuda é ótima! Microfone fica com você Obrigado! Eu posso pedir então pra vocês cantarem essa música linda É a música da sua vida, né? Sim! Você fez uma composição de vocês Pelo que vocês me contaram É a música da sua vida Você tá contando a história daquilo que você viveu Isso, é verdade É isso? A gente tá relatando um pouco do que eu passei, né? Do que você passou na vida Do que eu passei, nas ruas, o que eu vivi, né? Foi um sofrimento muito grande, mas O sofrimento passou Hoje é só alegria e felicidade Que bom! Então vamos lá! Quero ouvir essa música Agora é você que tá em casa Vamos ouvir juntos! Sobrevivi O que eu vivi Vou te contar Fui seguindo o meu coração Mas me tiraram o sonho das mãos Deixei de amar De acreditar na canção A minha vida parou Mas o mundo não Nas ruas, nas madrugadas O meu teto era o céu Minha cama, o papelão Fui o meu próprio inimigo No abismo o anjo Me estendeu a mão E sobrevivi Desse chão Quando encontrei Com meu violão Coloquei melodia Nessa história Muito prazer Me apresento a você Sou menino O canção Nas ruas, nas madrugadas O meu teto era o céu Minha cama, o papelão Fui o meu próprio inimigo No abismo No abismo o anjo Me estendeu a mão E sobrevivi Nesse chão Quando encontrei Com meu violão Coloquei melodia Nessa história Muito prazer Me apresento a você Letra, gente Eu fico arrepiado Sou menino O canção Eu fico aqui Estou aqui Olhando Para vocês E pensando Em tudo O que você passou Ex-presidiário Porque você ficou Cinco anos preso Sim Não é isso? Morador de rua É porque eu pensava Que eu não tinha Mais oportunidade na vida Eu estava todo perdido A música mudou a sua vida Mudou a minha vida Me fala só rapidamente Eu acho que dá tempo De você contar Bem rapidinho E aquelas pessoas Que estavam com você Naquele dia No vídeo Quando você pediu Algo pra comer Quem são aquelas pessoas? O Anderson Foi um pessoal Que estava num posto de gasolina Lá em Sorocaba Ele residiu em Sorocaba É um pessoal Que ele tem um escritório E ele contrata músicos E cantores ali E pega shows Na região e tudo Mas eu nem imaginava Que ele era um produtor musical Aí eu passei lá Você foi pela fome? Fui pela fome Cheguei lá Pedi um refrigerante Um salgado lá E ele falou Primeiro me dá um abraço Aí eu falei Mas você vai me abraçar? Estou todo sujo Ele falou Não, me dá um abraço primeiro Você é ser humano Igual eu Aí ele falou Não, tudo bem Te dou um abraço Ele me deu um abraço Eu dei um abraço nele E a gente foi lá Comprar um refrigerante e tudo É um pessoal Que me ajudaram muito ali Eu encontrei Sou grata a Deus Um anjo da guarda É um anjo da guarda Olha, deixa eu contar uma coisa pra vocês O Cício precisa de um patrocinador Viu, gente? Precisa de um patrocinador Deixa um telefone pra contar De repente tem alguém que fala Ah, eu vou estar com o Cício nessa parada Vai Certo Bom, o meu é 011-963-99-1708 Isso 11-011-963-99-1708 Ou do Léo Fala aí, Léo 9-018-99-679-7646 Tá Então, de fundinho aqui Você vai deixar essa música linda aí Que nós estamos terminando o programa Cara Olha, muito obrigado Valeu, valeu, valeu Eu que fico feliz em saber que você está bem Léo, valeu, viu? Parabéns Gente, estamos terminando o nosso programa Muito obrigado a todos A gente volta na segunda-feira Segunda-feira eu estou aqui de volta Com muita paz, com muito carinho Bom final de semana pra todo mundo Vamos lá Obrigado a nossa turma e toda a região aí Sobrevivi desse chão Quando encontrei com meu violão Coloquei melodia nessa história Muito prazer, me apresento a você Sobrevivi desse chão Quando encontrei com meu violão Coloquei melodia nessa história Muito prazer, me apresento a você Sobrevivi desse chão